Alô Salvador, é o programa Se Liga Bahia, realização TV News Vídeo. Pois é, gente, olha só, nenhum tropéu como esse, não poderíamos deixar de falar de uma das figuras mais folclóricas e imprimáticas da nossa Bahia, o mestre Clarindo Silva. Oi, boa noite, boa tarde, bom dia para quem é de bom dia. É um prazer muito grande estar aqui no Museu Eugênio Teixeira Leal, no Pelurinho, coração dessa nação, Samara Brasil, participando desse grande evento em homenagem ao poeta dos escravos e reunindo a nata da cultura baiana, da cultura brasileira, que são os artistas da Bahia. Nosso querido Clarindo Silva, o homem da resistência, meus amores. Símbolo de resistência. Exatamente, nós estamos há dois anos liderando o movimento da revitalização dos escravos e convidando o baiano a se apropriar desse lugar mais extraordinário, porque várias pessoas, em diversas partes do mundo, curtiu o Pelô e o baiano ainda não se apropriou disso. Acho que é um grande momento, esse ano nós estamos comemorando os 200 anos da verdadeira independência dessa nação, Samara Brasil, e é o momento que nós mostrarmos a beleza, a grandiosidade e a importância desse 2 de julho de 2023, para que seja visto não só como a verdadeira independência do país, mas sobretudo a nossa libertação. Porque, de certa forma, se o Brasil fosse independente e a Bahia continuasse sob o duro dos portugueses, não era a independência completa. Viemos de Cachoeira, de Santo Amaro, de Cabrito, de Pirajá, e aqui nesse lugar é que nós demos o grito da verdadeira independência do Brasil. Vivo Pelô, Pelô, Vivo! Quantos anos de Pelourinho? Pouco tempo, eu tenho 68 anos de Pelourinho. É um baluarte! Muito obrigado, velho! Um grande abraço, saúde, paz, paz e resistência! TV Liz Vídeo, filmagens em geral. A qualidade faz a diferença!